Vamos ver. Manda bala aí. Carregando... Carregando... Você fez naquele esquema que eu te falei lá? Não, na placa de vídeo não. Pelo OBS. Que que é isso? OBS é um programa pra isso mesmo, cara. Ele pega a sua tela e joga direcionado pro YouTube. Já. É o... É a forma correta de se fazer, digamos assim. Será? Essa placa ali ficou bom, cara. Que eu fiz lá. Olha a panela americana. Pelo amor de Deus. Não tem nem o que fazer aqui. Não tá muito. Tem que tá ali. Blue Bumper... Sibérium Platon... Sibérium Platon tenta da playa na MVP. Só que não... Não é sempre. Não é um compre, é. Enemies. Todos os objetivos. Eu repeto. O inimigo control. Todos os objetivos. Hostile. Tanks passam. Over Eu vi um soldado em inimigo, over Construção, chefe, com a área Eu vi um soldado em inimigo, over Enfim, chefe, com a área Enfim, AA, por favor Ah, como eu tenho raiva de helicóptero que se mete com um jato, cara Meu Deus Eu vi um soldado em inimigo Eu vi um soldado em inimigo Tá bom? Eu vi um soldado em inimigo Tá bom Objetivo neutralizado O botão hostilê é acertado no terreno Ah, foi mal, Vavirinho. De boa. Eu achei que eram os snipers, sério mesmo. Tem uns 3, 4 ali. Nem vi o Nick. Desculpa. Não estava no celular, mas não me mensagem no Atos também. Dei mole. Dei mole, mereceu morrer. Tipo... Foi bem no impulso mesmo o tiro. Porque tem um monte ali, ó. Daí eu estou tentando atirar o mais rápido possível. Eu achei que o cara estava querendo pegar cover mesmo, tá ligado? Meti a bala. Eu devia ter imaginado também, né? Eu devia ter sido um pouco mais inteligente também. É, spawna ali, você vai ver os caras tudo ali, ó. Tá uns 3 contra eu aqui, daí fica meio tenso. Não, e o tio Santos está bem no respaldo lá. Eita. Cara, você tem que fazer live, cara. Você tem que fazer live. Só pra mostrar como é que eles estão. O que é que eles estão? 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 Desenvolvido na área. Preciso em caution. Posso ficar parado. Não posso nem dançar com o meu personagem, né? Não, agora que eu tenho que dançar. Objetivo utilizado. É uma padança. Tem que... foda o mirar. Ah, vamos atacar ele ali com ele. Helicóptero inimigo está passando. Enemigo, helicóptero spotado. Over. Enemigo, sniper. Forças em sua área. Please proceed. Enemigo, sniper. Forças em sua área. Um tanque hostil foi encontrado no canário. Enfim de um chopper encontrado. Ele tentou vir de tanque? É de jota? Está de tanque. Tem que dar um kill nele. Objetivo tomado. Eu repito. Objetivo tomado. Enfim de um ataque. Enfim de um ataque. Entré. Um dos inimigos. Enfim de um ataque. Um dos inimigos. Enfim de um ataque. Enfim de um ataque. Estou encontrado em casa. Um dos inimigos. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rébata, cuidado! Meio! I spotted an enemy chopper. Over. We have lost the objective. I repeat, the objective has been lost. I spotted an enemy tank. Over. The objective has been lost. I repeat, the objective has been lost. An enemy jet has been spotted. I spotted an enemy sniper. Over. Enemy tank spotted. Over. Enemy soldier spotted. Over. Yeah, I spotted an enemy soldier. Over. The hostile tank has been spotted in your area. Proceed with caution. Enemy soldier spotted. Over. Be advised, we spotted an enemy sniper. Let's go. Come on. Let's go. Let's switch. Let's turn. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. We'll get to the top of the... Let's go. Let's go. Then we've got to go. Let's go. Acabou a munição, foi? A munição, foi? A munição, foi? A munição, foi? Over. Enemys soldados, volde a U.S. Inscreva-se na área. Enemysolger, espontá-lo. Over. Espontá-lo, espontá-lo. Over. Vá. 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 O soldado de inimigo está passando, por favor Cara, como eu estou fora de forma para o jato, pelo amor de Deus Fora de forma? Meu Deus, quero demais Por favor Ai, ai, ai 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 Eu preciso da ajuda de vocês para elucidar uma dúvida que surgiu ontem O que está fazendo eu, inclusive, questionar a minha sanidade mental É o seguinte Microphone muted O que eu faço? 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 Sound muted. 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 eu acho que é o vídeo pegando você pediu para ele ou não? Vamos lá. O Sibéria já ataca ele. Estou escutando 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 ele. Microfone ativado. Nós podemos lançar o objetivo. Eu repito, nós podemos lançar o objetivo. Ele vai achar que fui eu. Sim, eu descobriu um inimigo, por favor. Um fogo está encontrado em sua área. Com licença. Ai, caralho! tem um snapper matando os caras aqui na base o 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